Bola ao alto, bola em jogo, começa o jogo! Já tentativa no fundo ali, boa defesa da Fabiana, Lloyd saiu com o Fegaray! Ponto do Dentinho Praia Clube! 1x0 Otávio, já jogou na Fegaray, né? A Fabiana já saiu sacando na Taizinha ali, né? Já pra evitar uma bola rápida. Novamente o saque com a equipe do Fluminense, direto na Suelen. A Michele teve que levantar e a Fawcett! A Fawcett botou abaixo! Primeiro sete, 25x15 para o Dentinho Praia Clube! 1x7x0 para a equipe mineira! Canal Vôlei Brasil, o melhor do vôleibol nacional, ao vivo e online! E explodiu a bola em cima da Suelen, Pidaroit no saque, direto na Garay! Carly Lloyd na saída, é com a Fawcett! Pra rachar o chão do ginásio do Praia Clube! Nicole Fawcett mais uma vez! É, uma vez eu ouvi uma frase de um treinador que o vôleibol é um jogo de coberta curta, né? Camisa sete da equipe do Dentinho Praia Clube! Saca em cima da Pidaroit, recepção ruim, direto para a equipe mineira! E agora a tentativa de fundo, boa recepção! Ela vai de cheque e a Michele bota abaixo! É ponto de sete! 25x13! 25, Dentinho Praia Clube, 13, Fluminense! Final de segundo sete! No placar, 2x7x0 para a equipe mineira! Vai a Carol para o saque agora, autora do último ponto, direto na Carla! Giovana com a Larissa! Defesaça da Carol, Fabiana recupera o Garay para o outro lado! Giovana no fundo com a Carla! Para tirar petróleo! Para tentar rachar o chão do ginásio do Praia Clube! Carla do fundo! É mais um ponto do Fluminense! 7x5 no placar agora, Otávio! A Carla entrou muito bem! Entrou matando as bolas aí, né? Sabia que ela veio atacar uma bola do fundo! Se fizer o side-out agora, Dentinho Praia Clube vence o jogo! Carly Lloyd é com a Fawcett! Joga no meio! Boa recepção ali! Tatene levanta a gente para a Carla! Para fora! Fim de jogo! Dentinho Praia Clube, 25! Fluminense, 23! 3, 7x0 para a equipe mineira! 3, 7x0 Dentinho Praia Clube! 3 pontos na conta! Mais uma vitória das donas da casa! E que jogo espetacular, Otávio! 06, 10. Of? 2, 8x0 para a equipe? 10. 12. 12. Obrigado.